Oi, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecer um pouquinho da Krakow, que é a capital histórica aqui da Polônia. Antes de começar esse vídeo, então, se inscreva no canal, deixe seu like para mais vídeos assim e deixe nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui. Beleza? Então bora! Bom, por que capital histórica? Porque a Krakow já não é mais a capital da Polônia há algum tempo e a gente veio de Zakopane, mas a gente foi para Zakopane e a gente voltou um pouquinho mais cedo para conhecer um pouquinho daqui, porque o nosso voo sai daqui de Krakow. A gente tem mais ou menos umas três horas aqui e a gente vai dar uma olhadinha no centro histórico, que dizem que é muito bonito, que é o primeiro patrimônio da Unesco, né? Enfim, vamos lá conhecer. Não prometo grandes viagens ou grandes dicas, mas é mais uma viagem assim, trip rapidinha para conhecer mais um lugar desse mundão. Beleza? Então bora com a gente! Bora para o centro histórico! A gente descendo do ônibus aqui na estação de Krakow, a gente de cara deu, assim, de Deus, achamos um locker. Então todas as nossas tralhas, bolsas, sacolas, estão todos no mesmo lugar. E a gente pagou 20 slots para deixar nossas coisinhas guardadinhas por lá. O que é que está? O que é isso? Cracóvia já foi, então, uma capital aqui da Polônia, já não é há algum tempo, há muito tempo na real, e a capital é Varsóvia, mas aqui foi um dos lugares que não foi atingido por bomba e tal na Segunda Guerra Mundial, então tem bastante coisa antiga de como realmente era, diferente de outras cidades da Polônia, porque a gente sabe que a Polônia sofreu bastante nessa época da Segunda Guerra Mundial, mas tem uma cara de Europa, mas é uma cara de Europa diferente, talvez por ser da parte da Europa Central, enfim, tem algumas coisas bem diferentes, mas parece ser bem bonitinha a cidade. A CIDADE NO BRASIL Essa aqui que a gente está indo é a Basílica Franciscana. A gente vai dar uma olhadinha por dentro pra ver como é. A CIDADE NO BRASIL 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 E, virando pra cá tem um monte de coisa, gente. Isso aqui, no fundo, é patrimônio da UNESCO, cara. Vocês não têm noção do tamanho que é isso aqui. Olha isso! É muito bonito, sério. Caramba, é muito lindo A gente vai atravessar Eu acho que são lojinhas dentro É um market, gente Caramba, que bonito Essa aqui é a torre do relógio E essa aqui é a parte de trás Ou de frente Como que eu posso chamar de um edifício? Cara, é muito bonito Ele é vazado Você atravessa por ele Ele é muito bonito, ele é majestoso Eu acho que é isso, ele é majestoso Olha isso aqui, a praça Ele fica bem no meio da praça Olha aquele prédio ali, que bonito Com as janelas amarelas Cara, é muito grande Só pra vocês terem noção Gente Estar aqui, a gente não contava em estar aqui A gente não pensou em estar aqui Mas assim, casou aqui Já que estávamos em Zakopane Tinha que voltar pra Krakow Vamos conhecer o centro histórico E ver alguns pontos turísticos daqui E cara, eu tô apaixonada E eu tô tipo assim Cara, que foda Que foda Polônia nunca esteve na minha listinha de coisas Parem ser feitas E você tá num lugar tão diferente É Eu não sei nem explicar Tô muito feliz A gente tá vendo o patrimônio da Unesco, velho Entendeu? Entendeu? Mas O último ponto dessa tripzinha aqui em Krakow É conhecer o castelo E também o dragão Porque tem um dragão aqui Tem vários brasões Tem uma história desse dragão Enfim Estamos indo atrás dele E esse é o castelo, gente Olha o tamanho Pera Vou tentar chegar mais de frente Pra vocês verem Mas só pra vocês terem uma noção Olha isso aqui É muito grande Caramba Olha isso aqui Essa é a vista, cara Vamos entrar no castelo, galera Meu Deus É muito grande Tá fechado Mas dá pra visitar Meu Deus Caramba, que tamanho Meu Deus Olha essa parte do castelo Que bonita Vem cá, amor Caraca Meu Deus Que coisa mais bonita Olha o rio que corta a cidade Com essa vista O dragão de Krakow Olha o dragão de Krakow Ali embaixo, ó Frente com o castelo Cara Que isso Que isso Que isso Vai dragão Solta fogo É, tipo ele soltando Chega até onde ele descesse E o dragão, gente Que isso O pessoal tá achando alguma coisa Eu não sei As pessoas estão passando a mão na pedra Será que dá sorte Vamos passar a mão na pedra também Esse é o dragão, galera Fica bem embaixo Do castelo Vamos ver Tá falando do autor Ele é de 1972 Acho que o autor era esse aqui, ó Que morreu em 2017 É um dragãozão E de frente Uma bela vista Caramba Eu não esperava nada de Krakow E fui totalmente surpreendida A gente andou cerca de oito minutinhos Paramos nessa estação Pra pegar esses trenzinhos Tipo o nosso Luas E o que vai lá pra Main Station É esse primeiro aqui, ó Que a gente tá esperando Ficou oito euros Pra gente chegar Oito euros não Oito slots Pra gente ir até o aeroporto Aeroporto não Na Main Station Ô Jesus Tá certinho Gente, então é isso O dia foi super corridinho A gente conseguiu passar por Krakow Agora a gente já tá no aeroporto Esperando dar o horário Do nosso voo pra Dublin Que vai sair nove e meia Algo assim E eu fiquei muito feliz Que deu tempo De passear pela Krakow E conhecer um pouquinho Pelo menos Daquele centrinho histórico A gente saiu da estação Lá de Krakow Da Main Station E pegou o trem Pra vir pra cá Durou uns trinta minutos Mais ou menos A gente chega tipo Na cara do gol Então foi ótimo A parte da revista Também não tinha Após o lado de fim Então a gente tá aqui esperando Mas é isso Eu espero que vocês Tenham gostado De conhecer um pedacinho Da Krakow Eu adorei Eu me senti muito feliz Eu me senti muito Realizada em sair Um país Que eu nem imaginei Que eu estaria um dia E ver tudo aquilo ali Bonitinho Fofinho Eu achei incrível Então se você estiver por aqui Não deixe de conhecer Krakow Mas é isso Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui nesse canal Se inscreve Deixe nos comentários O que mais escreveu por aqui Beleza? Um super beijo Tchau Tchau